Música Meus versos são sete snacks em contexto aberto Se o texto está completo, refletido ou reflexo Esteja errado ou certo, acordado ou num sonho O meu apelo zela pelas linhas onde exponho Sem espírito cooperativo, a cidade tem os seus treinos Mas não falas de quem não devias Tão grande e tão pequeno, a cidade entre vales Onde o castelo mira o lido e insista sem trevales Tô nos kicks que aprofundo na pesquisa Rapper Wikileaks, informação bombista Tô na pista e na minha vou como desportista Amor à corrida na camisola do ciclista E há quem diga que a paixão que contemplamos Ilude-nos com cantigas até quando não cantamos Mas maniga cá estamos, batida cá estamos Vida sem planos, árvores sem ramos Como o sol e a lua, como o mar e a terra Como a verde e a rua, como a paz e a guerra Crime e justiça, humildade e cobiça Preto no branco, silêncio e música Como o sol e a lua, como o mar e a terra Como a verde e a rua, como a paz e a guerra Crime e justiça, humildade e cobiça Preto no branco, silêncio e música Aqui encontro a solução para ter mistério Em vez de cair pelos fundos sai no topo do prédio Vim com matar a falha ética com técnicas De resposta humana em linhas biométricas Sensitivo como o pé de spot, esquecer a maçã Porque sou como acordar ontem mas acendido amanhã Mediocridade que chama a musicalidade urbana A caneta cadena cumplicidade com as chamas Este é o meu solo quando me levanto da cama Torre-me e faço o laço e cego o melodrama Língua lusitana desde gerações arcaicas Ritualismo puro como o cabala judaica Ritual de herança, musical bonança Espiritual esperança para a social mudança A rima acabou com os meus ferrões noturnos E assim descobri que a lua estava nos meus punos Como o sol e a lua, como o mar e a terra Como o verde e a rua, como a paz e a guerra Crime e justiça, humildade e capiça Preto no branco, silêncio e música Como o sol e a lua, como o mar e a terra Como o verde e a rua, como a paz e a guerra Crime e justiça, humildade e capiça Preto no branco, silêncio e música Força no branco, silêncio e música